Salve, salve, fãs de vôlei, do Saque Viagem, assinantes da Vôlei Play, do nosso canal de membros aqui do YouTube. Estamos aqui para mais uma gravação do A Entrevista. E vocês sabem que quando é A Entrevista, é aquela atleta que tem muita história para contar, tem muitos prêmios, muitos títulos. E eu tenho a honra de receber aqui o privilégio, que eu estou atrás há muito tempo, enfim, deu certo. Fernanda Gará. E aí, Fê, tudo certo? Como anda? Já a irmã ainda é a primeira pergunta. Como anda essa vida nesse ano, nessa temporada, sem jogar vôleibol? Rafael e todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, ou depois de forma remota, porque vai ficar disponível, um grande beijo a todos vocês. Foi difícil encaixar essas agendas, mas a gente já se conhece há um tempo, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos numa equipe, né, Rafa? E eu estou feliz porque agora deu certo e é sempre no momento certo. A minha vida, depois da Olimpíada, ficou bastante diferente, bastante intensa. Eu cheguei no fim do ano bastante cansada, assim, porque foram demandas diferentes. E como eu era uma bairra de uma iniciante, e ainda me considero como tal, né, fora das quadras, né, nessas demandas de redes sociais. E houve também bastante eventos, né, no fim do ano. Então, foi algo, assim, que realmente teve bastante demanda de uma energia diferente, porque eu não sabia fazer quase nada. E fomos fazendo e fomos aprendendo e foi bastante legal, assim. Mas, no fim do ano, para as festas de fim de ano, falei, bom, agora eu preciso de um descanso, eu vou viajar, vou descansar. E esse comecinho de ano a coisa deu uma desacelerada, né, e, assim, eu estou mais tranquila, estou em casa, estou estabelecendo uma nova rotina aqui com a minha família e com o meu esposo, né. A gente ainda está numa casa aqui, que é transitória, né, não é a nossa casa que a gente espera morar por bons anos, mas, então, a gente está, assim, se adaptando, se ajustando a essa quantidade de novidades. Maravilha, você falou muito de redes sociais, a gente comentou um pouquinho antes de começar a gravação sobre o boom, né, que foi essa Olimpíada. E uma das coisas que viralizaram foi a musiquinha Fernanda Garay, Joga pra Garay. A Ozzy cantou agora e eu falei, não vai sair da cabeça da galera, a minha também não. Não, e a gente recebeu a Roberta aqui pra uma gravação e ela falou, fala pra Fê, que ela foi de um café em Tóquio e que eu ficava enchendo o saco dela cantando a música toda hora. O tempo inteiro, e foi muito engraçado, porque eu recebi o vídeo do Caio, né, que foi quem fez o Reels e inventou a musiquinha, e eu recebi, gente, eu ri tanto, a gente ria tanto do quarto e tal, e eu fiquei assim, gente, eu não vou compartilhar isso, sabe, eu fiquei meio sem graça. E a Roberta não parava de cantar, daqui a pouco tava o time dele cantando, eu falei, eu preciso compartilhar isso com todo mundo. E aí compartilhei, e foi muito engraçado, porque aquilo durou dias, a gente chegou no Brasil, as meninas mandavam mensagem cantando ainda, foi muito engraçado, foi divertido. Fê, eu quero saber uma definição, como que tá a sua cabeça agora, porque se também não tiver definição, se ainda tiver em aberto, você também passa isso pra gente. Porque quando eu assisti aquela sua coletiva no Praia, eu tive a percepção, você falou do encerramento na seleção, isso é uma coisa que eu acho que já tá definida, mas eu tive a percepção de que dificilmente você voltaria a jogar pelo plano de gravidez. Eu não entendi que era um plano assim, imediato, né, que você vai ter calma pra fazer o processo da gravidez. Mas eu tive uma entrevista sua pro Rafinha Basto, que você falou em pausa na carreira. Então eu quero saber, como que tá isso na sua cabeça hoje em dia? Eu tô achando interessante, porque você já começou assim, fazendo a pergunta de um milhão, né, Eu brinco com isso porque as pessoas me param na rua, mas você vai voltar, né, direto, direto. Rafa, assim, aquela entrevista foi com certeza num tom de despedida, porque de fato eu estava me despedindo do Praia Clube, encerrando o meu ciclo lá com eles, e me preparando pra minha despedida com a seleção, porque a partir do momento que eu anunciei a minha despedida, eu também tava começando a me preparar pra isso, porque nos últimos anos a minha história com a seleção foi um pouco atípica, assim, né, eu não consigo, ficou, eu acho que as pessoas conseguiram perceber o quanto foi difícil de eu conseguir me despedir, de eu conseguir encerrar, né, então assim, eu fiz uma pausa em 2017 pra me casar, e depois de um ano muito difícil, né, em 2016, que eu a princípio imaginava ali já não voltar pra seleção, sabe, depois do ciclo de 2016, e eu não consegui, porque foi muito frustrante o resultado, então em 2017 eu já tinha um planejamento pronto da minha vida pessoal, que eu ia me casar, enfim, mas depois eu não voltei pro Mundial, porque foi a primeira oportunidade que eu teria de viajar com meu marido, e até a Ludmel e tal, e aí eu não voltei, mas depois acabei voltando, porque eu voltei no 47 do segundo tempo pra participar do Mundial e ajudar, eu sabia que não ajudaria a minha melhor forma, mas ainda assim eu fui, viajei com grupo, estive com grupo, e joguei, assim, e participei daquele Mundial lá no Japão, então assim, ficou essa coisa, sabe, vou, não vou e tal, eu gostaria em vários momentos de me despedir, em outros não, eu queria estar lá, e mesmo não tendo da melhor forma, eu fui, né, então naquela entrevista eu tava também me preparando pra esse ano de despedida, sabe, com a seleção, e foi de fato isso que tá bastante definido, e eu, assim, a gente não pode buscar pra cima, e não, a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu não desejo voltar, principalmente com este encerramento, depois deste encerramento, nessa Olimpíada, com este grupo, aí o meu desejo de não voltar ainda maior, porque eu não vou conseguir encerrar dessa forma tão gostosa, tão prazerosa, e curtir dessa maneira, então isso pra mim tá muito definido, eu espero que pros torcedores também, mas já na minha carreira, eu, de fato, não, como eu acabei de falar, né, eu não quero dizer uma coisa e depois mudar de ideia, sabe, eu parecer que eu voltei atrás, tudo bem também, eu acho que isso acontece e faz parte, mas eu quis colocar já como essa pausa pra me permitir esse momento, sabe, tomar essa decisão mais pra frente, então, poxa, eu, sei lá, acho que vai fazer uns seis meses agora que acabou a Olimpíada, e assim, eu sinto falta em alguns momentos. É, você tava falando, né, de, nessa pausa, nesse período agora, desses cinco meses, né, deixar em aberto, deixar pra você decidir com calma, né? Sim, curtir, curtir esse momento, sabe, e deixar pra decidir mais pra frente, assim, eu posso dizer que sinto falta, assim, em alguns momentos, mas outros, né, quer dizer, e rapidamente já me vem à mente, assim, o quanto eu não poderia estar aqui vivendo as duas coisas, né, e estar presente aqui nesse momento, aqui na cidade onde eu escolhi morar e mais próxima da minha família e mais disponível também pras demandas familiares, né, Então, assim, eu entendo que é o preço, realmente, e vamos ver, né, mais pra frente como as coisas vão acontecer. Agora, passinhos mais curtinhos. Então, é isso aí, deixem aberto. Por enquanto, é ano sabático, sem definição de nada, né, perfeito. Pronto. Vamos aguardar. Eu quero saber como, depois de anos com uma rotina, um dia-a-dia regrado, né, com vida de atleta, como que você tem feito aí no seu dia-a-dia, você tem, colocou objetivos também, tem metas, tem atividade pra também não ficar muito sem saber o que fazer? Claro, né, eu sempre, assim, a minha carreira como um todo, ela foi bastante planejada, assim, né, Então, eu já imaginava nessa pausa, assim, que eu teria que continuar fazendo alguma atividade física, porque senão eu não, eu acho que isso é um remédio diário, assim, sabe, pra minha saúde e pra minha saúde física e pra minha saúde mental, sabe? Eu sempre imaginei que, depois de tantos anos fazendo, jogando em alta performance, sabe, levando o meu corpo ao extremo, né, da exigência em vários momentos, eu não poderia simplesmente parar com tudo, sabe? Eu acho que ia ser um choque muito grande pro meu corpo, assim, então eu me mantenho ativa, assim, eu não treino todos os dias, mas eu vou à academia, né, pelo menos nos dias da semana, ou tento todos os dias da semana, e então pela parte da manhã, assim, eu fico mais por conta disso, e na parte da tarde eu fico me dedicando a alguns cursos, algumas coisas extras, assim, que eu já tenho interesse há bastante tempo, mas que eu não tinha tempo, né? Perfeito, Fê, vamos começar agora a falar um pouquinho de vôlei, vamos começar pelo fim e depois a gente vai voltando no tempo, sobre Tóquio, né, eu queria saber como que foi esse momento pra você, esses jogos, né, porque cada jogo que ia passando, você ia meio que se despedindo, né, era um jogo a menos, como que foi aquela final, né, que, assim, o Brasil não foi tão bem na final, mas o que eu mais gostei é na hora do pódio, eu não vi vocês tristes, porque geralmente quem perde a final chega triste no pódio, vocês estavam lá orgulhosos da medalha de prata, né, a gente até colocou como conquista de vocês também, então como que foi Tóquio e tudo que envolve a parte de quadra, emocional, tudo mais? Sim, ah, eu acredito, né, que a maioria dos torcedores sabe que a gente chegou lá em Tóquio muito desacreditado, né, a gente nem passava perto das equipes favoritas da medalha de ouro, ou simplesmente pra disputar uma final, né, então assim, foi bacana porque com o passar da competição, a gente foi mostrando o quanto a gente foi se fortalecendo, e o quanto a gente foi surpreendendo também todo mundo, porque ninguém acreditava que a gente fosse chegar, sabe, e esse foi um barato muito legal, porque a gente curtiu toda essa trajetória, sabe, e eu particularmente, né, como tu disse, né, parecia que a cada jogo eu tava me despedindo e era um a menos, parece que tu leu minha mente, porque era assim, eu lembro que no primeiro jogo eu fiquei, meu Deus, hoje é o primeiro dos últimos, foi muito doido, assim, sabe, eu lembro de ter ficado bem emocionada mesmo, assim, porque eu me dei conta de que realmente era nos últimos jogos, sabe, mas, de fato, assim, no pódio teve bastante emoção, tristeza pela derrota, mas a alegria de estar ali foi muito maior, sabe, e também porque a maioria das atletas estavam jogando a primeira Olimpíada, então assim, a primeira Olimpíada, você ter uma medalha de prata é pra pouquíssimo, sabe, então assim, foi, e outra, né, a gente tinha, sim, um entendimento, né, passado um tempo, obviamente, que quando acabou o jogo, né, era mais tristeza e a gente sabia que a gente podia ganhar dos Estados Unidos, né, então a gente tinha, assim, essa, a gente acreditava nisso, então quando acabou o jogo, óbvio que a gente ficou triste, mas passando um tempo, assim, a gente tinha que admitir que elas eram uma baita de uma equipe e que elas jogaram muito melhores, estrategicamente elas jogaram muito bem, né, elas conseguiram neutralizar o nosso time e não nos deixaram jogar, então assim, eu acho que faz parte a gente reconhecer quando o outro é melhor, e por isso que ali naquele pódio a gente não, nós não estávamos como derrotadas, a gente não perdeu o ouro, elas ganharam, sabe, então isso faz toda a diferença, assim, porque foi algo que deu uma acomodada, assim, no nosso sentimento, no nosso coração, sabe? Uma confortada, eu quero saber como que foi, né, depois a gente vai falar de Londres, mas quando você foi campeã olímpica, você era nova, e agora você falou que muitas jogadoras estavam jogando a primeira Olimpíada, então você estava no papel inverso, né, da experiência, então como que você lidou com isso de ter que passar essa experiência coletiva para o grupo e ao mesmo tempo, mesmo sendo muito experiente, lidar com essas coisas mais íntimas e pessoais de despedida, né, como cada jogo é um a menos. Foi muito legal, sabe, Zito, porque assim, ó, a troca foi muito grande, sabe, e eu me contagiei com as mais novas, sabe, eu me contagiei com aquela energia de iniciante, sabe, de estreia, de primeira vez, então o encantamento que elas tinham me passou, sabe, é claro que vários momentos eu compartilhava da minha experiência, coisas que aconteceram, muito, muito, e elas também foram, isso foi muito especial, porque elas estavam abertas a me ouvir, a receber um pouco da minha experiência, mas a troca foi muito grande, então eu peguei muita coisa delas, assim, sabe, de valorizar só o fato de estar lá, sabe, de estar feliz por estar lá, de, assim, elas trouxeram uma alegria muito grande, assim, assim como eu estava com uma alegria muito grande, apesar da emoção, obviamente, mas de estar ali por uma última vez, eu queria aproveitar aquilo de uma forma bem, bem intensa mesmo, sabe, tudo que aquilo poderia me trazer de bom, assim, então a troca foi bastante grande. Agora, vamos falar um pouquinho extra-quadra, né, você vivenciou duas atmosferas absurdamente calorosas, né, em Londres, com o título Rio 2016, e a Olimpíada de Tóquio, ela foi diferente, né, por causa da pandemia, sem público, como que foi essa Olimpíada para você, no caso, como atleta, sem ter público, como que era o dia a dia na vila, geralmente sempre tem os encontros com os outros atletas, mas também, talvez por causa do medo de infecção, foi menor também, como que foi tudo isso, a relação... Foi, foi bastante menor, assim, entre os atletas, eu não digo para todo mundo, porque não tem como saber, assim, né, como que todos se comportaram, mas para a gente, com certeza, a gente não encontrava com ninguém, só mais o nosso grupo mesmo, e, assim, eu lembro de todo jogo, antes de todo jogo, assim, que eles faziam, eles passavam no telão imagens da Olimpíada, toda aquela vinheta, sabe, e era muito bonito, e a gente olhava, assim, e sempre falava, cara, imagina esse ginásio lotado, sabe, teria sido muito lindo, porque o ginásio era espetacular, sabe, então faltou, assim, a presença dos torcedores, mas também a gente já foi para lá bastante preparados, assim, então, apesar de ter esse sentimento, né, que pena que não tem público também, que bom que estamos aqui, que vamos jogar, porque quando adiou os jogos, foi surreal, e o fato de ter a possibilidade de ter um cancelamento era mais ainda, então, assim, era uma mistura, realmente, né, tinha um pesar, mas a alegria era maior. Show de bola, você comentou no início de uma das respostas, né, que a seleção não chegou, na verdade, chegou desacreditada em Tóquio, né, e aí, voltando no tempo, eu acho que foi o inverso na Rio 2016, o Brasil vinha de duas medalhas de ouro, e aí, eu acho que chegou na Rio 2016 como uma das principais favoritas para ganhar o tri, tri seguida, para igualar a Cuba, como que foi a Rio 2016 para você? Você acha que toda essa pressão interferiu de alguma forma no desempenho de vocês, na rotina de trabalho, e até porque, assim, o jogo que vocês foram eliminadas foi pau a pau, né, acho que isso em si não interferiu, mas talvez na preparação, durante todo o processo do ciclo? Ah, Zito, isso é bastante difícil, assim, mas eu acho que tudo influencia, poucas são as coisas que a gente consegue naturalizar e dizer assim, ah, não influenciou em nada. Não, acho que as coisas influenciam, e aí a gente tenta fazer com que influencie o mínimo possível, né, mas, assim, particularmente foi um ciclo, porque em 2012, eu não tinha feito todo o ciclo com a seleção. Então, para mim, particularmente, foram quatro anos de muita preparação, eu tinha ficado jogando fora do Brasil, todos os anos, sabe, para tentar ter, né, buscar o melhor nível de vôleibol, jogar contra as melhores jogadoras, nas melhores competições, então, assim, eu me preparei para caramba, fisicamente, corri atrás, então, assim, foi muito frustrante, sabe, aquele jogo, eu lembro que quando acabou o jogo, eu não acreditava que tinha acabado, eu queria voltar e jogar tudo de novo, sabe, tamanha a minha raiva, assim, eu não acreditava mesmo. Então, eu acho que o fato da gente estar no Brasil, assim, eu lembro da gente ter algumas dificuldades que a gente não teve em 2012, sabe, assim, a gente jogou num horário aqui super tarde, então, a gente estava no Brasil, mas a gente estava num fuso horário estranho, sabe, então, assim, alguma, claro, o Maracanazinha a gente conhecia, mas eu não acho que a pressão ali naquele momento, pelo menos eu não, eu tinha me preparado para aquilo, sabe, mas eu acho que o coletivo, eu acho que interferiu um pouco, sabe, e, enfim, é, é duro, só de lembrar é duro. E aí